A nona Expo Vivida foi lançada na noite desta quinta-feira no Centro de Eventos da UPSOL. Participaram empresários, autoridades e demais convidados. A exposição Feira da Indústria, Comércio e Agropecuária de Coronel Vivida é organizada pela Associação Comercial e Industrial do Município, através da Associação Vivida e Prefeitura. No lançamento foram sorteados os espaços dos estandes para os empresários associados, com preferência da comercialização primeira. Esse lançamento é voltado para o associado da CIVI. Então a gente faz destinado a ele, para que ele tenha esse privilégio de poder escolher primeiro, até o valor dele é diferenciado, né? A gente sempre dá esse privilégio para o nosso associado. Ao total dos estandes nós temos mais de 90 internos e além dos externos também. É um evento bastante tradicional, já tivemos oito eventos em anos anteriores e esta é a nona edição. A expectativa é muito boa porque se você olhar para as feiras que foram realizadas no passado, a adesão não só dos expositores, dos empreendedores, dos empresários, mas do grande público sempre foi maciça. E nessa nova edição, a nona edição, nós temos certeza de que ela será um sucesso, porque nós estamos preservando a essência das oito edições anteriores, incrementando com novos modais que a gente entende que vai fazer com que a feira fique muito mais atrativa e que o grande público continue comparecendo. A empresária Darciele Perizzolo veio garantir seu espaço, é uma pioneira das feiras do município. Participei da primeira Expo Vivida e nunca deixei de participar. Adoro, não perco uma, porque como é um evento da nossa cidade e eu tenho o comércio aqui, a gente tem que estar presente para mostrar, para a gente divulgar e também estar apoiando, né? Um evento que a Associação Comercial, a Prefeitura Municipal está fazendo. Então eu acho que tem que partir de nós, comerciantes do nosso município, para fazer, para o evento acontecer. A Expo Vivida é uma oportunidade de negócios e divulgação da empresa. A gente estando lá é um lugar, assim, muito especial para a gente divulgar o nosso negócio, para as pessoas conhecerem, para as pessoas interagirem do que nós temos, né? Para que elas possam vir nos visitar, conhecer a loja durante os outros dias aí fora de feira. Uma exposição organizada para atender todos os setores. A abrangência dele é bem grande, né? Nós temos muitos serviços e produtos na nossa região que nós podemos mostrar, né? Para outras pessoas e podemos trabalhar com as nossas fortalezas, com o que nós temos de bom, né? Na nossa cidade e para isso também gerar o crescimento do comércio. Então nós temos desde comércio, indústria, nós temos várias prestadoras de serviço, nós temos na linha de automóveis, na linha de maquinário, enfim, nós temos uma diversidade grande. O pessoal está vindo de quatro anos sem a feira, então eles estão com vontade realmente de voltar a participar desses eventos. E a gente sabe que essa retomada do comércio também é bem importante, essas feiras que são a vitrine para a região. A feira acontecerá de 20 a 23 de abril no Complexo Esportivo Barro Preto. O acesso ao evento é totalmente gratuito. Então há a cobrança de ingressos para circular nos estandes, nos espaços em que os expositores estarão expondo, nos espaços também de entretenimento, nas áreas de shows. Nós teremos grandes shows nacionais na Expo Vivida, na abertura Guilherme Santiago, no dia seguinte Clayton Romário, na noite de sábado Grande Fernando Sorocaba e no domingo, no fechamento, a banda Corpo e Alma. Então, com toda esta gama de artistas de nível nacional, nós entendemos que os quatro dias de feira terá uma frequência muito grande, não só aqui do povo de Coronel Vivida, mas também de todo o nosso entorno aqui da região sudoeste e, quiçá, do Paraná.